Hoje foi dada a sequência ao julgamento dos três acusados de matar a menina Graziele dos Santos Costa em junho de 2015 em Autazes. Os irmãos Gilbervan de Jesus e Gilbermilson de Jesus, além de Gilmara França de Souza, companheira de Gilbervan, são interrogados. O crime teria acontecido porque Gilbervan não reconheceu Graziele como filha, o que levou a mãe da criança a ingressar com a ação de investigação de paternidade para garantir o pagamento da pensão alimentícia. Segundo a polícia, Graziele, que tinha nove anos, foi raptada a caminho da escola em junho de 2015. O corpo da criança foi encontrado dois dias depois em um ramal e o laudo pericial apontou morte por asfixia. O carro usado no rapto seria de propriedade de Gilbervan e os dois outros ocupantes do veículo seriam Gilbermilson e Gilmara, conforme a denúncia. Os três negam a autoria do crime. O julgamento deve ser encerrado logo mais às sete horas da noite. E o Ministério Público do Estado pediu a prisão de um empresário envolvido em esquema de desvio de dinheiro público no município de Itapauá. Nove pessoas já tinham sido presas, mas ele estava foragido. As informações com Priscila Gama. É isso mesmo. A informação que se tem é que o empresário Walter Oliveira Maia teria desviado mais de 60 milhões de reais dos cofres públicos de Itapauá, isso só no ano passado. Segundo o Ministério Público, este empresário foi um dos financiadores da campanha do prefeito de Itapauá, José Bezerra Guedes, conhecido como Zezito, e por isso ele ganhou as principais licitações de obras na cidade. O Walter era o único foragido e foi preso aqui em Manaus. Em novembro, uma operação prendeu muita gente, entre elas o próprio prefeito de Itapauá, também teve três vereadores do município e uma gravação comprova que o empresário estaria entregando o envelope com 5 mil reais a um dos vereadores. E, na verdade, esse vereador agiu como infiltrado da Justiça para levantar provas contra a própria quadrilha. Agora, a Justiça pediu a prisão do empresário Walter Oliveira Maia por suspeitar que ele poderia colocar em risco o andamento do processo. Mariana, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Priscila. Agora a gente vai conhecer a história de um guerreiro, mas um guerreiro mesmo. Com apenas 10% da visão, o paratleta Brendon Christian, de 22 anos, tem sido um dos nomes de maior destaque no atletismo brasileiro. Só em 2017 foram tantas conquistas que ele ficou conhecido como demolidor de recordes. As medalhas simbolizam batalhas vencidas, vitórias significativas conquistadas durante o ano de 2017. No dia 5 de agosto, durante o circuito Caixas Loterias de Atletismo em São Paulo, Brendon alcançava o que seria a maior marca da sua vida, 47 metros e 25 centímetros no lançamento de dardos. O feito também deu a ele o título de recordista brasileiro e das Américas. Para mim foi uma sensação enorme porque era algo que eu buscava, que eu treinava ali, mas ao mesmo tempo que aconteceu, era algo surreal, sabe? Eu não acreditei que estivesse acontecendo comigo. Mas a trajetória de conquistas do paratleta de 22 anos quase foi interrompida. No início da adolescência, Brendon Christian foi diagnosticado com ceratocone, uma doença rara de origem genética que causa má formação na córnea e, por consequência, a perda gradativa da visão. A partir daí, ele passou a ter problemas com a prática esportiva. Desde pequeno eu já enxergava com dificuldade. Só que como eu não sabia que eu tinha essa doença, eu fazia tudo como um moleque comum fazia, entendeu? Pulava, brincava, fazia tudo e não tinha descoberto. E eu tinha passado por várias modalidades, tentei o futebol, tentei outros esportes também e sempre tinha o mesmo desempenho, o mesmo problema, porque a minha visão era o que me diferenciava dos outros atletas. Mas toda essa dificuldade não foi capaz de fazer com que Brendon desistisse do que tanto ama, o esporte. Em 2012, quando ainda era atleta de natação, ele teve a oportunidade de participar das Paralimpíadas Escolares em São Paulo. Mas por conta do número de vagas, foi inscrito de última hora no atletismo. E com apenas quatro treinos em um mês, se consagrou campeão brasileiro escolar no lançamento de dardos e arremesso de peso. O que viria a seguir, nem ele imaginava. Vitórias. Muitas vitórias. Em 2014, começou a fazer treinos específicos para a modalidade e logo se tornou campeão regional norte-nordeste. Já em 2015, com menos de dois anos de treino, conquistou o Campeonato Brasileiro Adulto e terminou o ano em primeiro lugar no ranking nacional. O desempenho chamou a atenção do Clube de Atletismo do SESI, em São Paulo, que logo fez uma proposta para o Paratleta. Atualmente, Brendon mora na capital paulista, em uma república de estudantes, e recebe um salário mensal do clube. Questionado sobre os seus maiores sonhos, Brendon não demorou a responder que gostaria muito de representar o Brasil na categoria F12 em uma Paralimpíada. Mas para isso, é preciso treino. Muito treino. No fim da reportagem, fui desafiado pelo recordista das Américas a bater a marca de 47 metros e 25 centímetros. Fala galera, tudo bom? Estou com o meu amigo aqui, o Alisson, e eu vou fazer um desafio das Américas para ele aqui. Desafiei ele a lançar o dardo aqui. Vamos ver quanto ele vai fazer agora. Ele falou para mim ali que ele vai bater meu recorde. Vamos ver se é isso mesmo. Depois de uma aulinha rápida, fiquei pronto para o desafio e mandei ver. A última tentativa, a última tentativa. É, pensando bem, Brendon, é melhor deixar o lançamento de dardo com quem entende do assunto. Ainda não deu, né Alisson? Ainda bem que você é repórter e não atleta. O Jornal em Tempo termina aqui. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h20 da tarde, ao vivo. Até lá.